Janeiro Branco é o mês de conscientização da saúde mental e emocional. E de acordo com o Ministério da Saúde, o número de pessoas com problemas mentais tem crescido nos últimos anos. Algumas doenças, como transtornos bipolar e ansiedade e esquizofrenia, tem deixado muitas pessoas incapacitadas para o trabalho. O governo concede benefícios previdenciários pagos pelo INSS para socorrer o trabalhador nessas condições. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Mente sã, corpo sã. Você já ouviu alguém falar assim? E é esse um dos objetivos do governo para com o cidadão. Além do corpo, é preciso cuidar também do psicológico. Por isso, Janeiro Branco foi o mês escolhido para a dedicação aos cuidados da saúde mental e emocional. Janeiro, o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazer um balanço de suas vidas, de suas relações, do passado vivido e dos desejos de realizações para o ano que se inicia. Janeiro é assim uma espécie de portal entre o ciclo que se fecha e outro que se abre na vida de todos nós. E a cor branca simboliza uma nova página ou uma tela em branco, para que possamos escrever ou desenhar uma nova história. Porque, afinal de contas, estamos nessa vida para ser feliz. E estar bem, mental e emocionalmente, significa ter saúde integral. As doenças mentais podem ser causadas por uma série de fatores. O estresse, o abuso de substâncias psicoativas, traumas sofridos, são alguns deles. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de pessoas com transtornos mentais tem crescido nos últimos anos. Algumas doenças mentais, como transtornos de humor, bipolar, ansiedade, esquizofrenia, deixam as pessoas incapacitadas ao trabalho. Essas são as doenças que mais incapacitam hoje em dia também para o trabalho, dentre outras, como síndrome de burnout e tantas outras também. Essas doenças, elas acabam gerando afastamento muitas vezes das pessoas do trabalho, ou a incapacidade permanente. O governo concede benefícios previdenciários pagos pelo INSS para socorrer o trabalhador, como o auxílio-doença por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente e o benefício de prestação continuada. Para solicitar o benefício no INSS, é preciso marcar uma perícia médica pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, ou ainda pelo telefone 135. No dia do atendimento, é necessário apresentar documentos médicos, como atestados, relatórios, exames e documentos pessoais. O perito médico é quem vai avaliar se o trabalhador tem direito ao benefício. E caso seja concedido, ele receberá uma carta explicando quando e como começa a receber. O afastamento do trabalho poderá ser por um período de 180 dias. Se for necessário, uma nova perícia será feita. Os benefícios são concedidos de forma rápida, de forma que a pessoa pode se preocupar com o seu tratamento, ou de buscar ajuda, que é muito importante buscar ajuda.